Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador. Olha lá, Lamonier, um pezinho. Come não, Lamonier? Pescocinho come não? Ah, pé bom, cara. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos almoçar? Sim, os meninos não gostam não, tadinho. Manda um abraço pro meu esposo William. Ontem completamos um mês de casados. Olha, olha. E comemoraram comendo o pé de galinha. Mas que casal romântico. Veja bem, você completa um mês de casado. O que você faria? O que você fez quando você completou um mês de casado? Levou pra jantar fora? Você perdeu seu tempo, Evanique. Ô, dona Bruna, vocês perderam foi dinheiro. Olha como se comemora 30 dias de casamento. Hein, bebiano? Alô, dona Jéssica. Sua gratidão a Deus. Sou a Andréia do Pérola. Sou sua fã. Seu programa é nota mil. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Andréia, eu tô aqui esbasbacado com a forma que você comemorou o seu aniversário de casamento. Isso foi um almoço à luz de vela? Seria isso? Muito bom. A luz do sol, né, Lamone? Tem sol, hein? E tem sol. Ah, isso é conversa de pescador, rapaz? Ah, o cara vai lá no mercado, compra o peixe lá na pescaria e pila, não sei o que, e faz a foto. Ah, um desse tamanho que você trouxe da Bahia? Aquela caixa de peixe que você fala? Vamos ver. Vamos ver o pescador Henrique aqui. Boa tarde, Nico. Me chama Henrique. Henrique é nome do meu neto, hein? Olha, meu amigo Rodrigo Gomes aí, o pescador bom. Queria ter levado esse peixe pra fritar, mas o meu amigo soltou, porque estava cheio de ovos, né? A pesca foi aqui em Governador Valdeiros. Não, isso aí é a pesca esportiva. Pega e volta pro lugar, solta. Eu acho maravilhosa essa modalidade. Tem muitos amigos que mexem com isso aqui, Emerson Dutra, quem tá fazendo isso também é o Dinho. O Dinho lá de Alpercata, doutor Dinho, advogado. Próxima. Aí estão elas. Boa tarde, querido amigo Nico. Boa tarde. Queria que você mandasse um abraço pra minha mãe, Rita de Luz, que aniversariou no dia 9 do 8. E completou 80 anos, cravadinho, redondo. Viu aí? Não tem problema ter passado o aniversário. Pode mandar. A gente homenageia do mesmo jeito aqui. Um abraço pra essa equipe maravilhosa. Nico. Oi. Pergunte aos seus companheiros de trabalho o que seria deles sem você. Boa pergunta. Boa pergunta. Ela pediu pra perguntar. Os companheiros, o que seria de você sem mim? Fala, Evanique. Nada. E você... Seria melhor? É meu diretorzão. O que seria do senhor? Hã? Você seria melhor também? Todo mundo... Todo mundo aí do News pensa assim? É... Mas ela diz, você... Você espetacular, sensacional. Vamos assistir seu programa à tarde. Você é o cara. Um abraço especial pra você. Eu quero ler essa mensagem amanhã de novo. Vem comigo. Um beijo pra Cristiane, viu? Cristiane! Beijo pra você. Nós te amamos, tá? Tamo junto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.